O Caio, o Caio, eu tô jogando, tô gostando. Boa noite, galera da Leão TV. Hoje nós estamos aqui nas luzes iluminadas da nossa Praça da Bandeira. Eu estou toda paramentada, como vocês podem ver, passeando com a minha criança, né? Cada um passeia com o filho que tem. E hoje nós viemos mostrar pra vocês a feira de artesanato e gastronomia. Vamos conferir com a gente? Tá ao vivo? Caramba, eu não sabia que tava ao vivo. Ao vivo tem de suca? Vamos! Olha só, a feira que contou o apoio da nossa Secretaria de Assistência Social, a Maura Marques, a nossa secretária, com o nosso prefeito Zezinho Vieira. E a gente percebe que tem muita coisa interessante, que tem muita coisa bonita e tem muita coisa gostosa. Vamos ver? Vai entrevistar, pessoal? Vamos entrevistar, Lucélia. Aqui, ó. Aqui, Lucélia. Agora nós vamos entrevistar uma das nossas artesãs fantásticas. Gente, cadê o Juca? Meu filho tá no meio do pessoal. Lucélia aí, como tá a feira? Você tá gostando? Eu tô adorando, eu tô estando ali no meu estande, com coisas maravilhosas, arte religiosa. E quero que vocês vão lá pra ver minhas peças. Mas a gente tá amando aqui. Tá tudo muito organizado, tudo bonito. E o pessoal tá adorando. É, o público tá marcando presença. Que coisa boa. E muita gente ouve. E vai até amanhã? Até no domingo. Que bom. Então, você que ainda não teve tempo de conferir, que trabalha à noite, tá em casa, vai até domingo, viu? Não deixe de conferir. E a senhora, qual o seu nome? Nilza. Eu sou do amor de nó. Costura que... Olha, vamos conferir o trabalho da dona Nilza de perto? Explica pra gente, dona Nilza. Esses aqui são suplás? É. Não, esse é o guardanapo, né? É o guardanapo, o trilho de mesa, pano de prato. Nós temos o bandouro, temos as necessaires, né? Que lindo, aquelas almofadinhas. Fabiana, mostra as almofadinhas. Que gracinha. Ela é a naninha. Naninha. Ah, são as naninhas. Isso é muito importante pro desenvolvimento da criança, né? A Alessandra, a Alessandra, eu nunca falo de você, Nilza. Exatamente. A Alessandra, a Alessandra. Ah, Alessandra, boa noite. Obrigada. Você também é linda. Vem pra Feira do Artesanato passear com a gente, Alessandra. Tiana e Goiânia, então, agora é a terça-feira, muito legal. Lindo. E esses materiais, dona Nilza, vão ficar expostos até domingo. Até domingo. Caso as pessoas não consigam vir, mas têm interesse em comprar as peças, onde vocês estão? Não, eu trabalho na minha própria casa. O Instagram da senhora, a senhora tem? Tem, Amor de Nó. Ah, bem, então, pessoal. Vamos seguir dona Nilza, Amor de Nó. As coisas muito lindas. Vamos mostrar aqui o cartãozinho dela. Para vocês seguirem no Instagram, dona Nilza, Lucélia. Tem coisas muito lindas. Vamos valorizar o artesanato da região, né, Fabiano? Vamos lá. Esse aqui são os da... Olha que lindo. Lucélia. Pessoal, vocês que pediram os produtos da Lucélia. Olha só. Olha só. Ah, da Thalita. Da Thalita é o Lassarote da Dinda. Que lindo. Olha só. As chiaras que estão super em alta, viu, Fabiano? As blogueirinhas. Gosto. Todo mundo usando. A Virgínia. Como que a Virgínia chama? Do Zé Felipe? A Virgínia. A Virgínia sempre usa. Nossa, que lindo. Vamos fazer. Espera aí. Vamos fazer o teste. Isso. Faz o teste. Tá bonito. Tá bonito. Nossa, ficou linda. Arrasou? Arrasou sua cara. Acho que eu já quero levar pra mim. Juca, tá bonita, Viviane? Boa noite. Ficou bom? Acho que eu vou levar um dentro pra mim. Lassarote da Dinda e Lucélia Criações. Tá lindo. Beijo. Ô Juca, o Juca tá gostando da feira, Fabiano. Boa noite, pessoal. Nós somos da Web TV. A gente tá passando pra mostrar as peças pro pessoal ao vivo. Vocês são de qual... Qual a lojinha de vocês? Que lindo. E a senhora faz necessaire, faz lancheiras. Que lindo. Parabéns. Tá muito bonito, viu? Olha só, Nossa Senhora, arte sacra. Deca Artesanatos. Tudo bem? Nós somos da Web TV Leão. A gente tá com o pessoal ao vivo, mostrando a feira. Que lindo. E aí, tudo bem? Olha aqui a Nossa Senorinha Baby. Brasil. Que lindo. Parabéns. Tá lindo, viu? Oi, neném. Você veio ver o Juca. Fala... Não, tudo bem? Morde não. Vai lá, fala oi pro Juca. Oi. Fala oi, putinho. Fala oi. Oi pra galera aqui, ó. Oi, galera. Oi. Oi, Suzete. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui com o pessoal da Web TV Leão, mostrando ao vivo. Que lindo. Isso aqui são as suas peças. A gente trabalha com o ponto cruz, artesanal. Aqui é tudo artesanal. A gente trabalha com o ponto cruz, feito à mão. E temos também alguns panos de prato que são feitos à máquina e a gente monta o tecido. A gente trabalha com a linha de crochê também, que vai desde suplá, caminho de mesa no ponto cruz e crochê, puxa saco, pegador de geladeira. Tudo de forma artesanal. Nossa, muito lindo. Pro pessoal te seguir no Instagram, no Facebook, qual que é o endereço? É Carvalho Artesanatos e Confeitaria. Que lindo. Parabéns. Tá lindo. Obrigada. Agora chegou na parte boa. Até o Juca percebeu. Até o Juca já veio ver. Boa noite, pessoal. Nós somos a Leão TV. A gente está aqui ao vivo com o pessoal para conhecer a feira. E vocês estão aqui com comidinhas. O que tem de gostoso aqui? Aqui nós temos a ameixa, o cural, a pizza de frango, presunto e mussarela, a de calabresa, a torta de frango, essa de pizza aberta de ovo, presunto e mussarela e o caldo que a gente faz. Que bom. Ai, que lindo. E vocês são do Café no Bule. Fica ali próximo à Caixa Econômica. Eu já comi lá. É uma delícia. Obrigada. Olha quem que nós encontramos, o Fabiano. Olha quem que está querendo esconder. A Raquel Dogueirova. Uma das mulheres mais empreendedoras de Goiatuba. Boa noite, Raquel. Boa noite, tudo bem? Você está aí expondo as suas gostosuras? Coisa boa. O que você tem além da famosa Gueroba da Raquel? Olha, eu fabrico todas as pimentas no Limão China, a jurubeba, mix de verdura, o alho, que o pessoal também gosta igual a Gueroba de Tira Gosto. Aí a gente faz o gilózinho, o picles e os molhinhos de pimenta processados que o pessoal tem de comari, a bode e a malagueta. E tudo com aquela qualidade que a gente sabe que a Raquel tem, né? Para o pessoal comprar, que é o caso eles não consigam virar a feira, onde que eles te encontram? Olha, eu aluguei um ponto, que é uma casa, lá eu tenho o meu empóriozinho e tem a minha fábrica, tá? E fica na Minas Gerais, esquina com a Iguaçu, ao lado daquela oficina de moto, duas rodas. Bom que aproveita e vê as luzinhas de Natal da Iguaçu, não é verdade? Obrigada. Eu também tenho carne de porco, banha de porco, tem disquim de carne recheado, tem nove sabores, é um empóriozinho da roça, sabe? Que coisa boa. Então, além das coisinhas, tem mais a parte de carne e comidinha. Muito bom. Obrigada. Tudo de bom pra você. Tchau, tchau. Tá pra sear, né? Ele veio conferir a feira de perto. Tchau. Boa noite pra vocês, nós estamos ao vivo na UTV Leão. E quem que faz essas bonitezas aqui, gente? Que lindo. Olha só, Fabiano. Aqui é o conjuntinho de suplá. Coisas de marinha. Que lindo. Esse dom eu não conhecia, Catinha. Desde quando vocês estão com as coisas de marinha? Ah, tem uns dois, uns três meses, né? Começou a fazer, assim, colocou nome na empresa e aí a gente tá mexendo. Eu tô aqui, tô com o olho no Juca. Cadê o Juca? Ah, tá aí de baixo. Ele gostou. Ele sentiu uma atmosfera boa. E vocês duas são, amigas? Irmãs. Olha o tanto que parece. Nossa, tá muito lindo. Olha aqui. Catinha, o pessoal encomendar pra Natal, pra montar as mesas, como que eles entram em contato com vocês? Olha. Pessoal, ó, ateliê Coisas de Marinha, ateliê Coisas de Marinha no Instagram e o WhatsApp 999619426, a nossa amiga Cátia. Certinho? Ai, muito, muito, obrigada. Beijo. Ai, que lindo. Mais um pouquinho de arte sacra, né? Que a gente vê. Boa noite, meninas. Tudo bem? A gente tá ao vivo com a Web TV Leão. Vocês estão aqui também, na feira, com arte sacra. Que coisa boa. Desde quando vocês trabalham com artesanato? Eu tenho mais de 15 anos. É. E a senhora acha que o artesanato ajuda a senhora, assim, na vivência, na questão de estresse, no dia a dia, além de ser uma geração de renda? Ajuda, sim. E muito. A gente aqui tá estressada, pega as pedrinhas pra colar e vai acalmando o coração? Acalma. Acalma bastante. E onde a senhora aprendeu? Quando que começou a fazer o artesanato? Eu era professora. Hoje eu sou aposentada há sete anos. Então, o professor sempre tem que se virar nos 30, né? Então, eu já comecei a fazer curso já e eu participo do projeto do CRAS. E lá a gente aprende muita coisa, né? Tá vendo só, Fabiano? O CRAS dando recado, hein? Tá vendo? Só coisa boa. Parabéns. Muito lindo. Como que o pessoal faz pra encontrar a senhora? Ué, nós temos o nosso ateliê, eu e minha sócia. A gente trabalha juntas. Levanta aí e fala, né? Porque... Onde que fica o ateliê de vocês? Na minha casa mesmo. Na José Rodrigues Pires, número 10. Bananeiras. Aceita. Bom, obrigada. Tá lindo. Olha quem tá passeando na feira. Achamos a Sabrina e a Fátima. Tudo bem? Sabrina, o que você tá achando da feira? Lindo. Tudo muito bom. Lindo, não tá? Você sabia que Goiatuba tinha essas artistas? Não. Não sabia. Tá vendo só? Aproveita. Beleza. Juca, Boca? Juquinha? Aqui a gente tem chips de mandioca. Vamos lá ver os chips de perto. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com a dona Nelma dos chips de mandioca. Tudo bem, Nelma? Tudo bem. E vocês? Graças a Deus. Tudo bem. E esses chips de mandioca, que delícia, dona Nelma. De onde que saiu a ideia? Minha? Minha. Eu mesma fabrico. Vendo ali na porta do preço bom. Que coisa boa. Lá na porta do preço bom. Todo dia? Coisa... Hum... Isso aqui com a cervejinha, hein? Fabiano. Fabiano, vamos. Senão eu vou querer a cerveja. Dona Nelma. Fica com Deus. Olha que delícia. Olha quem tá aqui. Uhul. Uhul. Esse uhul é famoso. Esse uhul é famoso. Aqui são as delícias da Carla. Carla, o que que tem de gostoso hoje? Uhul. Temos quibe assado recheado, quibe assado recheado, quibe recheado com mussarela, coxinha. Tá uma delícia. Nós temos o bombom no palito com o morango. Mousse de limão também. Drinks. Nós estamos tendo bastante drinks também. Batida. O queijos canassa também, que a gente tá tendo. E esse aqui que é o xodó da casa, que é a costelinha por Uruca. Uhul. Uhul. Carla, e você vai tá aqui até domingo? Eu tá aqui até domingo. E o pessoal que não vai vir à feira, onde que eles podem te encontrar? Ali na rua Piracanjuba, 538, na rua do Barrocos Hotel, entre a Presidente Vargas e a Minas Gerais. Estamos aguardando vocês. E amanhã eu venho comer a pancetinha. Eu aguardo vocês. Uhul. Juca, vamos? Vem. Darli rua. Olha, pra quem queria, o pessoal tá pedindo desde o início da live. Darli rua. Darli, Ivete. Tudo bem com vocês? A gente quer parabenizar pela feira, que tá linda. E muitas pessoas falaram que não sabiam que Goiatuba tinha esse tanto de artistas. De quem foi a ideia? Como que surgiu? Olha, a ideia, a gente já pensava há um tempo, né? Aí a Maura falou comigo, a nossa primeira dama, Darli, o que você acha? Falei, ótimo, vamos fazer. E assim, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer imensamente o nosso prefeito Zé Zinvieira, nossa primeira dama, a nossa primeira dama, Maura, Marques, que eles não mediram esforço de hora nenhuma pra poder ajudar nós. Fez tudo isso aqui pra nós, nós não temos custo com nada. Tudo por conta da prefeitura. Então, eles, que essa estrutura maravilhosa que, assim, nunca teve. Então, tudo foi eles que organizou pra gente, falou, não, pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. E aí, nós juntamos todas, convidamos as artesãs e ficou bom, muito bom. Tá perfeito, tá? Lindo. Tá, e assim, tem muito artesanato bonito, tem muita comida gostosa. E a gente convida, né, todo mundo pra vir aqui, pra poder nos prestigiar, pra poder saborear essas coisas gostosas que tem aqui e comprar nossos artesanatos. Amanhã vai ser, a partir de qual horário, no domingo? Amanhã vai começar às 16 horas e a gente não tem horário pra terminar. A gente começa às 16, enquanto estiver tendo movimento. E domingo também, às 16, a partir das 16 horas nós já estamos aqui. Que coisa boa. Pessoal, agora se vocês não sabem, eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa aqui é a fada madrinha lá do CRAS. Lembra quando as meninas lá atrás falavam que participavam do projeto do CRAS? Muitas artesãs que estão aqui saíram do CRAS, né? Então, essa é a nossa fada madrinha, Ivete. Ivete, como que é trabalhar com artesanato pra você? É uma bênção, uma alegria, é terapia, faz muito bem pra mente. E é um prazer muito grande a gente trabalhar com as nossas mãos e ver resultados tão maravilhosos quanto esse. E ver as meninas também desenvolvendo o trabalho também é maravilhoso. Além de você trabalhar a questão da renda, que ajuda, né? Vai muito pro lado emocional, ajuda a pessoa. Várias meninas comentaram que já saíram até de depressão com artesanato, né? Tudo muito mesmo. E o que é que tem de bonito aqui pra gente ver hoje? Vamos lá ver. Vamos ver as coisinhas, Fabiana. Arte religiosa. Arte religiosa, MDF. Tudo feito com as mãozinhas. Isso, temos os panos de praça também, da Claudete. Tudo feito com muito carinho. Nossa, muito bonito. As mandalas e o escapulário. É mandala no escapulário de porta. De porta, aham. Escapulário de porta, pingente de carro. Um escapulário de porta desse, Vete, esse grandão, Fabiano, ele tá mais ou menos na faixa de quanto? R$ 150,00 esse. Nossa, muito em conta, né? Muito em conta. Tá lindo. E os de baixo são os de carro. Isso, são os de fergente de carro. Nossa, é lindo. Eu quero. Obrigada, Núbia. Vem passear aqui na feira. Vem dar um beijo na gente. Agora que a gente já tá vacinado, pode, né? Graças a Deus. Todo mundo de máscara, bonitinho, agora já pode. Meninas, muito obrigada, Ivete. Fica com Deus. Darlene, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Tá tudo lindo. E vamos convidar o pessoal pra vir, né? Vamos convidar o pessoal. O pessoal, a gente vai tá aqui até domingo. Então, a gente espera todos aqui na nossa feira de artesanato e gastronomia. Você viu que hoje até o Juco Oswaldo veio, né? Até o Juco Oswaldo. O Juquinha. O Juco. Isso. Não, ele passou pelos lugares ali com a carinha de bidão. Vamos? Aqui a gente tem os biscoitos, né? Os chaveirinhos. Ah, não. Essa aqui a gente tem que conversar de perto. Janaína. Tudo bem, Janaína? E aí? Tá bom? Quantos anos trabalhando com artesanato, Janaína? 20. 20 anos. Tá vendo, Fabiana? Além de ser geracional de renda, ele te ajuda na questão emocional, Janaína? Claro. Ajuda demais da conta. Bastante. Tá lindo. Parabéns. Até domingo eu passo por aí. Tchau. Tchau. Cadê meu filho? Cadê o Juca? Ah lá. O Juca já tá... Fabiana, vê se eu aguento. Acabou de comer e tá fazendo cara de menino bidão. Eu mereço. E pra finalizar, nós temos aqui que não poderia faltar o nosso... Caribó. Vamos conversar com o pessoal. Boa noite. Nós estamos ao vivo com a Web Tavelião. Aqui o que a gente tem de gostoso? Caribó. Caribó. Coisa boa. Vamos ficar até domingo? Então vamos chamar o pessoal pra vir comer o Caribó. Bora lá, gente. Todo mundo comeu o Caribó. Gostoso, feito hoje. Tá certo. O Caribó tem dois sabores. O tradicional, que é filé de frango, e o chili beans, que é o Caribó mexicano. Esse Caribó mexicano tem dez centavos de pimenta? Dez centavos, mas é uma delícia. Não é muito apimentado. Ele é com carne moída, feijão, mussarela e pimentão. Uma delícia. Então, bem típico mesmo. Eu quero. Fabiana, eu acho que nós vamos encerrar essa live, porque eu tô doida pra comer um Caribó. Pessoal, então essa é a nossa feira de gastronomia e artesanato. Vai ficar até domingo. Venha conferir. Venha participar, valorizar as pessoas, o comércio e o artesanato da nossa cidade. Certo? Joquinha, vamos lá comer um Caribó? Dá tchau pro pessoal. Aqui, ó. Fala tchau, galera. Até a próxima. Obrigada.